Bem-vindo, Virgem! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 25 de junho de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Tente sair de casa e explorar sua comunidade esta manhã, querido Virgem, pois a lua de Virgem se conecta com os nodos do destino. Essas vibrações têm tudo a ver com apoiar as empresas locais e expandir seus horizontes, marcando a desculpa ideal para experimentar qualquer novo local de bronte aberto recentemente. Um elemento de sorte também entrará em jogo, então certifique-se de sussurrar alguns desejos ao vento. Uma vibração romântica tomará conta esta noite, quando Luna mandar beijos para Saturno e Júpiter, criando um ambiente adequado para abraços calorosos e discussões sobre o futuro. Sua natureza gregária resultou em muitos amigos, mas nem todos são confiáveis. Você precisa investigar um pouco mais antes de decidir confiar em um amigo hoje. Você está muito lúcido hoje e provavelmente fará planos complicados que poderá executar com perfeição. Conclua seus negócios inacabados hoje e elimine as pendências. O início do dia será repleto de ação e oportunidades para os virginianos. Inúmeros colegas de trabalho ficarão impressionados com sua abordagem ardente e orientada para a ação. Avanços importantes na carreira são esperados. Alguns de vocês podem achar desejável mudar de carreira. A situação financeira de alguns virginianos pode melhorar. As decisões que você tomou no passado renderão retornos adequados. Quaisquer problemas em sua vida pessoal ou profissional provavelmente serão resolvidos sem dificuldade. Você pode estabelecer uma conexão emocional com seu companheiro, fortalecendo assim seus laços. Se você está pensando em vender uma casa antiga, a hora pode ser agora. As viagens serão benéficas. Pode apresentá-lo a novas perspectivas e experiências. Pare de dar desculpas para negligenciar seu treino, e em vez disso, pratique exercícios rigorosos e uma alimentação saudável. Os alunos de Virgem podem ter algumas dificuldades de concentração. Suas interações podem ser confusas ou você pode se sentir um pouco fora de sincronia com alguém hoje, querido Virgem, pois Mercúrio forma um quadrado com Netuno. Esteja atento ao colocar sua fé em alguém ou em algo, ou tente reservar um julgamento sobre um assunto até que mais informações surjam. Em vez disso, esse trânsito pode fazer com que você queira escapar de algumas de suas obrigações, ou pode haver nebulosidade e algo deixado no ar que afeta sua carreira ou direção. A tendência de se sentir sem energia ou entusiasmo é alta, embora seja apenas temporária e possivelmente sirva como um lembrete para fazer uma pausa ou descansar um pouco mais. Isso pode ajudar a restaurar sua visão, você pode até encontrar uma nova fonte de inspiração. Considere maneiras de dividir sua atenção de forma produtiva daqui para frente. Todo mundo parece querer um pedaço de você hoje, e não há nada de errado nisso. A lua intuitiva está acampada em seu signo, tornando-o favorito universal por enquanto, e assim você é o destinatário mais sortudo dos raios amigáveis vindos do sol no céu, atualmente em turnê por câncer e sua 11ª casa de mentalidade global. De grupos sociais, esperanças e desejos. Ninguém pode dizer não para você agora, então, se você está procurando por novas conexões ou maneiras de se expandir, certifique-se de atualizar seu status no Facebook, porque as pessoas estarão prestando atenção e prontas para ajudá-lo. Graças a um ângulo cada vez mais poderoso do sortudo Júpiter, você pode ter certeza de que qualquer progresso se desenvolverá rapidamente, portanto, age enquanto os planetas estiverem a seu favor. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Siga algumas direções profissionais diferentes. Virgem À medida que a lua nova em virgem aumenta, você pode usar essa alunação para definir a intenção de buscar várias oportunidades profissionais para algumas carreiras diferentes que podem ter chamado sua atenção. Os próximos seis meses podem ser cruciais para uma, se não todas, carreiras. A chave é ter uma ideia clara sobre com quem e com o que vale a pena se comprometer, já que o sol em câncer também formará quadratura com o netuno em peixes hoje. Esteja atento aos seus arranjos profissionais, pois isso influenciará seu ciclo lunar. É hora de ser criativo e usar essa sua forte energia para manifestar os resultados que deseja, virgem. Muito disso é sobre autoconfiança e você tem muito disso dentro de você. Você também pode encontrar novas maneiras de aumentar sua renda neste momento, então deixe sua mente pensar fora da caixa sob esta energia lunar. Quanto mais você se concentrar em deixar de lado as coisas que não lhe servem mais, mais positivo e fortalecido você se tornará. Confie em si mesmo e acredite que pode criar o futuro que deseja, virgem. Números da sorte Seus números da sorte para 25 de junho são 20, 11, 36, 18, 42, 38. Amor diário Hoje você vai se sentir bêbado e grogue, virgem. Isso ocorre porque o poderoso Sol, girando em sua 11ª casa solar de realizações, se alinhará com um Netuno sorrateiro cruzando o céu em sua 7ª casa solar de associações. Isso garante que você possa experimentar um momento decisivo em uma conexão significativa, especialmente em torno das demandas de sua carreira, ou ser vítima de alguém que está simplesmente manipulando você ou tentando usar e abusar de você. Se você é solteiro, mantenha seu juízo sobre você, porque um amante que você conhece pode na verdade ser um vigarista apenas para roubá-lo cego. A lua está em virgem e na sua primeira casa hoje, isso enfatiza a importância do amor próprio em seus relacionamentos românticos. É fácil para você lembrar que você é tão importante e digno de cuidar de suas próprias necessidades e desejos quanto os de seu parceiro. Se não, hoje seria um ótimo momento para definir a intenção de praticar mais isso. Os relacionamentos são muito mais saudáveis e bem-sucedidos quando as pessoas envolvidas são capazes de experimentar profundidade e intimidade por conta própria. Isso indica que você e seu amante estão se unindo como dois seres independentes e realizados e têm muito menos probabilidade de cair em padrões de codependência. Quando você está cheio de amor por si mesmo, é capaz de compartilhá-lo com os outros sem se ressentir ou querer desesperadamente algo em troca. No trabalho Hoje, sob a influência da energia planetária, você poderá ouvir suas vozes interiores. Entenda o profundo significado dessas vozes. Depois de entendê-los, você será capaz de assumir as tarefas facilmente. Além disso, não hesite em se expressar claramente. Use palavras nítidas para expressar seus sentimentos. Evite rodeios. A lua está em virgem e na sua primeira casa. Isso está pedindo que você entre mais em contato com sua confiança e capacidade de tomar iniciativas para fazer o que deseja que aconteça. A forma como nos comportamos e nos apresentamos cria a imagem que os outros têm de nós, por isso é muito importante certificar-se de que você se apresenta como alguém que pode liderar e ter automotivação. Quando as pessoas procuram ver quem pode ocupar um cargo superior, geralmente procuram alguém que incorpore essas qualidades. Saúde. Você tem um forte desejo de parecer fabuloso. No entanto, tente buscar o apoio de um parceiro para conseguir o mesmo. A dieta deve ser revisada mais uma vez antes de você ingerir qualquer coisa, pois pode haver algo imprevisto que pode causar uma reação alérgica a você após o consumo. Siga menos conselhos e faça mais exercícios. A lua em seu signo traz clareza à sua vida e ajuda você a ver o quadro geral. Você pode se sentir mais emotivo do que o normal, mas é importante deixar esses sentimentos fluírem. Cristais como a venturina verde e ágata musgo podem ajudá-lo a se ancorar e encontrar a paz interior. Alimentos como folhas verdes e frutas frescas podem ajudá-lo a nutrir seu corpo e mente. Arranje tempo para atividades de autocuidado, como yoga, meditação ou um banho relaxante para ajudar a acalmar seus nervos. Família e amigos. É difícil suportar, mas você pode ter que. As cartas mostram alguma discórdia com o parceiro hoje ou até separação se a situação piorar. Mas será temporário se você tende a manter a calma. Não deixe seu ego assumir o controle de você. Melhor ir esclarecer o mal-entendido com seu parceiro e resolver todos os problemas de uma vez por todas. Coloque você e seus desejos na frente e no centro hoje, virgem. Graças a um belo alinhamento entre a lua intuitiva em seu signo e o sol primordial transitando em sua décima primeira casa de esperanças e sonhos, ninguém pode dizer não para você agora. Este ciclo trata de redefinir como você se relaciona com as pessoas e onde você se coloca no mundo. Junte essa energia com os feixes de hoje e algumas pessoas poderão emergir de sua ampla gama de conexões com sério potencial de longo prazo. Mesmo se você não estiver procurando por algo sério, ainda assim poderá encontrar uma situação agradável de amigos com benefícios. Como esse setor também domina a tecnologia, não tenha medo de acessar um ou dois aplicativos para ampliar seus parâmetros de pesquisa. Compatibilidade Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.